Olá meus leitores lindos, aqui é a Estéia e hoje a gente vai falar de um assunto muito sério pra quem compra coisas pela internet no geral, mas vou falar especificamente de livros. O que você faz quando você compra um produto numa loja e ele não chega ou a loja fala pra você que esse produto não dê mais, mesmo que você já tenha comprado. Então eu acho que eu já passei por essa situação, foi bem traumático e eu queria... Foi aí que os meus problemas com a Saraiva começaram. Todo mundo sabe, né, quem me acompanha, que eu sempre falo que eu não compro mais na Saraiva. E eu parei de comprar na Saraiva porque aconteceu um episódio que é o que me fez ter o livro Alice in Wonderland, a Visual Companion. Se você ainda não viu esse livro, eu vou deixar aqui um card pra que você possa vê-lo. E minha briga começou com eles por causa desse livro. Eu entrei no site, depois que eu fiquei sabendo da existência desse livro, eu entrei no site, fui lá, comprei, tava por tipo 60 reais. Eu falei, caramba, nenhum lugar tem esse livro aqui que tem tá 60 reais. Comprei e tava lá, que tava em estoque e que eu ia receber em 5 dias. Depois de 2 dias a loja entrou em contato comigo e falou que esse livro não existia no estoque deles. Tipo, ocorreu um erro e eles iriam devolver meu dinheiro. Eu falei, não, eu não quero meu dinheiro, eu quero produto. E aí foi uma briga exaustiva, mas eu queria falar pra vocês que isso tem solução. O PROCON de São Paulo foi super, super, assim, proativo. Eu mandei um e-mail pra eles explicando o que tinha acontecido. E eles me mandaram um artigo que eu vou ler pra vocês, que é o artigo que vocês vão usar no caso de vocês terem também um problema parecido comigo. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o artigo 35 diz que 3. E aí eles sugerem que inicialmente que a gente informe, né, esse artigo pra loja e que dê pra eles um prazo de, por exemplo, 5 dias pra solução. E se essa solução não rolar, que é pra gente, né, seguir pra pequenas causas junto ao PROCON que eles te ajudam com isso. Não sei como funciona o PROCON de outros estados, mas eu vou deixar aqui embaixo o link pro PROCON de São Paulo, que tem atendimento por e-mail, por telefone, e realmente é fácil falar com eles pra ter ajuda. Então, quando aconteceu isso comigo com a livraria, eu optei porque eu não queria meu dinheiro de volta, eu queria o produto. E se eles anunciaram o problema deles, eles que se virassem, eu demorei 3 meses pra receber esse livro. E foi assim, exaustivo, briguei muito. Até o momento que eu falei pra eles que eu ia realmente processar eles, eles tiraram esse livro de uma loja de Salvador pra uma física, colocaram pra... Enfim, fizeram lá todos os trâmites pra colocar isso no estoque da digital e me mandarem. E aí ele veio com uma variazinha, mas assim, eu acabei pagando, eu acho que 40 reais por ele, mas ele veio e eu consegui depois dos 3 meses. Então a minha dica pra vocês é que se você comprar um produto que, assim, você quer muito e a loja tava lá, ela colocou no estoque, você não tem nada a ver com isso. É propaganda enganosa sim. Os direitos dentro do Código de Defesa do Consumidor te garantem que você vai receber esse produto. Então briguem pelos direitos de vocês. Porque a não ser que você brigue pelos seus direitos, as lojas vão continuar fazendo palhaçadas. Aconteceu uma situação comigo também com a Amazon, e aí foi um pouco diferente do que aconteceu com a Saraiva. Eu tenho um histórico dentro da Amazon, né, de compras de tickets altos, porque eu compro bastante por lá. E também aconteceu isso. Tem um livro, só que lá no caso era assim. Era um... Você pode, em alguns casos, alguns livros, você pode encomendar eles. E aí eu encomendei um livro, que era da Bela e a Fera, e eles entraram em contato comigo e falaram que não dava, que esse encomendo não tinha rolado. Mas, aí eles falaram que não tinha como conseguir o livro, de fato, eles não estavam conseguindo importar. Mas aí eles me deram tanto o meu dinheiro de volta, como o vale no valor do livro que eu ia pagar pra que eu gastasse como uma forma de desculpas na loja. Eu achei ok, fiquei de acordo e a gente ficou bem. O mais importante é que você não saia lesado, que você não saia chateado. Se pra você basta ter o dinheiro de volta, beleza. Mas se pra você não basta, você não vai conseguir comprar o produto pelo mesmo valor que você adquiriu nessa loja em outra, cara, briga. O meu maior conselho pra vocês é brigar por isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, porque eu sei que isso acontece muito pela internet. E não é só pela internet. Se você for lesado de alguma forma numa loja, olha o código de defesa do consumidor. Ele foi feito pra proteger a gente. Muitas vezes a gente não usa, porque a gente não tem conhecimento. Então, se você tá com o livro preso em alguma loja, use o artigo 35 do código do consumidor pra se defender. Não só no caso de livro, mas também em outros produtos. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e de compartilhar com outras pessoas pra que elas saibam que existe um artigo dentro do código do consumidor, da defesa do consumidor, que protege a gente desses casos. Porque com certeza muitas pessoas precisam dessa informação. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você gosta de falar sobre livros, se inscreva no canal, porque aqui tem muito conteúdo sobre livros. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.